Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases de Business English quando nós estamos fazendo uma apresentação e nós queremos criar empatia com o público. Então pratique as seguintes frases. Não é ruim quando... Don't you hate it when... Quantos aqui... How many people here... Levantem as mãos se... Raise your hands if... O que realmente me incomoda é... You know, what really bothers me is... Bom, eu não sei com vocês, mas... Now, I don't know about you, but... Se vocês são como eu... If you are like me... Essa situação nós já conhecemos, não é? We all know this situation, don't we? Tenho certeza de que conhecem... I'm sure you're all familiar with... Vocês já ouviram isso? Does this sound familiar to you? Bem, alguns dizem... Now, some people say... Ora, eu sei o que estão pensando... Now, I know what you're thinking... Mas sabem... But you see... Nós sabemos o que isso significa... We all know what that means... Estou errado? Am I wrong? Thanks for watching... Se você gostou dessa dica de inglês... Dê um like e se inscreva no nosso canal... Para aulas particulares de inglês por Skype... Basta entrar em Tato comigo... Ou com a professora Érica... Um grande abraço... And see you next class!